em nosso nome e nunca compartilhe notícias ou novidades da empresa que não tenham sido amplamente divulgados pela própria companhia, ok? E reflita antes de postar. Já pensou que ao compartilhar algo corriqueiro, como uma foto com legenda sobre o seu trajeto até o trabalho, você pode acabar fornecendo dados suficientes para uma situação de roubo ou até mesmo de sequestro? Tome cuidado também com as armadilhas da ostentação, postagens detalhando sua rotina, casa, carro e locais que frequenta podem ser um chamariz para ações criminosas. Além disso, não adicione desconhecidos e sempre desconfie dos links que você recebe, mesmo aqueles encaminhados por amigos, pois assim como alguns aplicativos, eles podem ser usados por criminosos para roubar as suas informações. Na dúvida, sempre pesquise. Confirme inclusive as informações que você recebe para não cair em golpes e nem repassar informações falsas. E para finalizar, é importante estar ciente de que a segurança dos dados pessoais é uma responsabilidade de todos, e aí entra um dos papéis mais relevantes dos tempos atuais. E lembre-se, a exposição de privacidade ou vazamento de dados e informações sigilosas podem ser punidos com medidas disciplinares e podem chegar à demissão de processos cíveis e criminais. Por isso, tenha e dissemine atitudes de proteção. Não basta ser uma equipe ou um grupo, é preciso ser um time para vencer. Por isso, proteger essas informações, além de ser uma prática ao respeito à privacidade de todos, é também proteger o nosso time, a nossa empresa, a nossa estratégia e os nossos clientes.